Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um ficção debate da sessão especial anime domingo, né? A sessão de domingo? De ano especial? É complicado, eu não sei o nome daquela sessão direito, mas é mais ou menos isso. Que eu faço no anime 21. E o anime de hoje, que eu fiz o artigo, né? E vou debater agora, nesses próximos minutos, é Rotarubi no Mori-e. Que é um anime bacana pra caramba, é um OVA de 40 minutos. Eu recomendo muito, assim, é muito bonito o anime. É um anime marcante. Eu acho que ando fazendo muito anime de amor ou de relacionamentos afetivos, com o sentimento do amor, enfim, destacado, né? Mas faz parte, e esse é muito bom. Então vale a pena. Com a pegada desse anime em específico, né? Vou passar o artigo pra vocês, como eu sempre faço. Vocês daram uma olhada, né? Enfim, o que eu trabalhei inicialmente, né? As abordagens que eu fiz no artigo. Que foi um artigo bem... Fiz rápido até. Eu foquei mais nos personagens, porque... Não queria falar do plot. Mas os personagens são o plot, então eu falei do plot e é dos personagens. Esse aqui é um artigo meio que beta ainda, vou mexer um pouquinho nele, talvez, uns detalhes, reescrever algumas coisas. Mas a história principal é assim. Tem uma menina chamada Rotaru, que com seis anos ela vai pra casa do vô dela, passa as férias de verão. E na casa do vô dela, na cidade da casa do vô dela, tem uma montanha. E essa montanha, ela é uma montanha mística. É uma montanha habitada por yokais. E é habitada por seres espirituais, enfim, seres... Aqueles esquemas de Shintoísmo, né? Onde a montanha tem uma alma, onde os outros seres vivos têm uma alma. Onde existem seres espirituais que habitam a montanha, habitam os seres vivos da montanha. Essa coisa é bem japonesa mesmo. Então, nessa montanha, onde a Rotaru acaba indo pra uma cidade do vô dela, ela vai nessa montanha e ela se perde na montanha. Porque ela é nova, tem seis anos só. Mas essa montanha não é porque ela tem seis anos que ela se perde. A montanha, ela é um labirinto espiritual, então é fácil de se perder. Aquele tipo de história onde acontece, de caso você cair no lugar, é o lugar dele ser confuso, né? Ele ter uma... ele enganar os seus sentidos. Quem acha ela nessa montanha, quando ela tá desamparada, é uma espécie de humano. Mas não é humano, que é alguém. Que é uma moça de 16 anos, um adolescente de 16 anos, que mora nessa montanha. E ele guia a Rotaru pra fora da montanha, de volta pro caminho que dava acesso ao portal e que levava ela de volta pra cidade, né? Pra vilarejo. E ela faz amizade com esse Ginn, né? Porque ele ajuda ela e tem todo o esquema do Ginn não deixar ser tocado, porque o Ginn não pode ser tocado. O Ginn, ele é uma espécie de entidade muito sutil, que tem um equilíbrio energético delicado. Ele tá numa espécie de fronteira entre o mundo humano e o mundo espiritual. E se ele tocar algum ser vivo... Ser vivos, provavelmente, falando de ser humano, não dá pra saber qual que é ser vivo, mas é, com certeza absoluta que são seres humanos. Se ele tocar algum semelhante, ele entra em colapso. O feitiço que é colocado nele foi colocado, um feitiço nele, pelo deus da montanha, né? Pelo deus da floresta da montanha. E tem todo um esquema de como ele cresceu na montanha, que não é explicado, provavelmente no mangá é explicado, nesse filme não é explicado, mas o esqueleto principal, que é o eixo do anime, tá ali, tá bonitinho. E é bom. E qual a pegada? Então, o Ginn, ele tá ali, ele foi amaldiçoado, foi enfeitiçado, mas ele foi salvo pela feitiço que ele foi jogado nele. Ele não foi amaldiçoado no sentido negativo. Ele foi amaldiçoado no sentido positivo, porque se ele não fosse amaldiçoado, ele morreria. Aparentemente, por culpa do ambiente onde ele estava. Mas, provavelmente também porque ele era um humano no meio do mato. Um bebê humano de meses de vida no meio do mato. E quando ele é enfeitiçado pelo deus da montanha, o preço que ele paga é por ser tirado da sua humanidade, né? Ele foi mantido vivo, ele foi tornado um ser autossuficiente, talvez. Não sei se ele é autossuficiente, não mostra esse alimentando, não dá pra saber como é que ele vive. Mas, de um modo ou de outro, ele consegue sobreviver... Passa os slides pra vocês, aproveita. Ele consegue sobreviver através dessa maldição. E essa maldição, ela não deixa ele tocar em humanos, porque se ele tocar em humanos, ele literalmente perde a maldição que o protege. E se a maldição que o protege for dissolvida, ele morre. Esse é o ponto. Então, ele não pode, esse alguinho sentado no lago, esse Rotaru, ele não pode, de maneira alguma, tocar um ser humano. E quando ele salva o Rotaru de seis anos na floresta, ele já fala, não me toque, não me toque. Ela tenta tocar ele, porque ela é criança e idiota, ele vai lá e bate nela, não deixa ele tocar ele. Tem toda uma interação um pouco de humor, assim, onde ela sempre tá ali afobada, pensando, ah, você me ajuda, não sei o que lá. Ela vai atrás dele, ele fala, nossa, vai me tocar, não sei o que lá. Ele fica fugindo. E é muito bonitinho. E aí, depois que ele salva ela da primeira vez, ela volta no dia seguinte, que ela tá de férias na casa do vô. E depois ela volta no dia seguinte, e volta no dia seguinte, e fica as férias inteiras interagindo com o Jin. E ela faz isso durante todas as férias do primeiro ano dela. Só que eles ficam tão amigos e tão íntimos, e tão, enfim, tem uma relação muito bonita entre os dois. E nas próximas férias de verão, ela volta de novo pra conversar com o Jin. E ela vai lá e começa a explorar a floresta, divertir com ele, pescar. Todas as coisas que a floresta mágica, que a floresta mística do deus da montanha predispõe. E tem até seres místicos, como yokais, ali, que ela enxerga também. Ela interage com os yokais, interage com os espíritos, interage com a floresta em si, com a natureza, e com o Jin, né? E o Jin, ele tem essa máscara de... Ele fala que essa máscara serve pra ele se... sentir em casa. Porque ele quer se sentir perto dos yokais. Ele quer se sentir perto daqueles que o criaram, daqueles que os protegem, daqueles que gostam dele. Que são os entidades que moram na floresta. Então ele sempre tá usando essa máscara pra se identificar com, por exemplo, esse yokai árvore aí. Ou com outros yokais que cuidam dele e que são família. Entendeu? Ele é da família dos yokais. Mesmo ele não sendo um yokai. Então ele tá nessa fronteira onde ele não é humano, ele não pode comer com os humanos. Que se ele tocar em humano, ele morre. E ele pode tocar nos yokais, mas ele não é um yokai. Então ele é um fantasma. Ele meio que tá num... num limbo. E no mesmo tempo que a Rotaru vai ali, faz amizade com ele, se afeiçoa por ele, e vai voltando. Soltar pipa com ele, brincar nas flores da floresta. No riozinho, no lagoa da floresta. Interagir com ele de N modos e N verões. E vai um verão em cima do outro. Um verão em cima do outro, a Rotaru vai voltando. E isso vai anos e anos. Ela dos 6 anos aos 12, dos 6 anos aos 14. Ela fica cerca de 6 anos, não, cerca de 10 anos, convivendo com todos os verões, indo pra casa do vô dela. E indo todo dia, né? Quando ela tá na casa do vô dela, visitar alguém. Aí alguém, quando ele foi achado, quando bebê. Pelos yokais, né? Aí foi amaldiçado também, né? E ele vai convivendo com ela. Ela vai crescendo e ele não envelhece, porque ele tá desligado da temporalidade humana. Ele meio que tem um tempo de vida, um modo de envelhecimento, um modo de transgredir, transgredir não, de se transpor no tempo e no espaço, diferente de todos os outros seres. E ela vai envelhecendo, vai envelhecendo, e ela se torna uma mulher. E eles se apaixonam, né? Desde sempre eles se gostavam, por causa da amizade, do afeto, mas eles têm todo esse vínculo afetivo profundo. E eles não podem se tocar, eles não podem interagir de maneira mais, enfim, humana, né? Eles só podem interagir desse abismo, desse grande gap que separa um do outro, o universo um do outro. E é trágico, o anime é trágico, o fim dele é trágico, vocês podem ver pelas imagens, é trágico. É um anime curto, um anime extremamente bonito, com humor muito legal, com uma pegada, assim, de, enfim... Muito bem feito, sabe? A narrativa é boa, os personagens são legais, o cenário é legal. A tradicionária é muito boa também, a animação é legal também. Não tem um anime... É um anime que funciona bem, ele não tem nenhum excedente, assim, não é, né, as mil maravilhas. Ele não se desbrava e desponta em nada, mas é muito bom. É muito bom mesmo. E todo esse processo de interação de verão em verão, da Rotaru com o Jin, em todas as suas... Enfim, cotidiano, né, nas suas relações, as minúcias do dia a dia. Até ela envelhecer. E até ela querer, de fato, prometer pra ele, eu quero estar ao seu lado pra sempre, eu quero crescer e estar com você. Não só nos verões, mas nos outunos, nas primaveras e nos invernos. E ele não pode. Quer dizer, ele pode, né, porque ele mora na floresta, ele não pode conviver em sociedade, mas ele não... Ele não quer prender ela a ele, a certo ponto, assim, porque ele não vai, ele não vai envelhecer. Ele não vai morrer. Ele tá estagnado. E é todo esse conflito de ela envelhecer, ela atingir a idade dele, né, a idade que ele tem aparentemente 16 a 17 anos. Ela se torna uma moça também nessa média de idade e eles não podem efetivar nenhum tipo de relacionamento real para além de um relacionamento cortar os leis. Para além de um relacionamento indireto, né. Somente de proximidade, mas não de contato. E é isso. Rotaru Binomoriye é essa história. Ela aparece muito com aquele Tsukomi no Sojo que eu fiz, tem uma premissa parecida daquele alvezinho de 10 minutos da menina do outro lado, né. Que tem uma premissa também de não poder se tocar, mas é com outra consequência. Lá você é corrompido e você perde a sua a sua identidade, a sua natureza. Aqui você, se ele for tocado, ele morre, ele desintegra. É obliterado pela que a magia deixa de sustentar a vida dele. E é essa a história. Não tem muito o que dizer. Eu recomendo muito mesmo porque é bonito. É triste. É triste pra caramba. Mas é fantástico, a fantasia é muito boa e é um clássico dos ovos, né. Os ovos e as românticos. Os shoujos românticos é baseado em um mangá só. E no caso, isso é um ovo. Mas é uma coisa referencial. Acho que muita gente já viu. Quem não viu, veja. E eu estou fazendo essa recomendação pra vocês. Acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Vejam sim esse anime. E é isso. Obrigado por me ouvir e até o próximo vídeo.